O próximo James Bond ganhará o nome de Spectre e será mais uma vez protagonizado por Daniel Craig. O título e elenco do 24º filme da bem-sucedida série foram anunciados amanhã desta quinta-feira em Londres. Responsável pela apresentação dos atores, o diretor Sam Mendes também voltará a conduzir mais um filme da saga do Agente 007. Daniel Craig foi chamado ao palco com pompas e saudado por todo o elenco que participará do longa. Na posição de musas da saga do Espião, duas europeias prometem fazer James Bond suspirar. A italiana Monica Bellucci será Lúcia Schiarra e a francesa Lea Seydoux de azul é a cor mais quente para o papel de Madeleine Swain. Christoph Waltz deve ser o vilão do filme, mas foi anunciado apenas como Oberhauser. Completa um elenco, David Bautista, como Mr. Hinks e Andrew Scott, como Demby. Desta vez, quem interpretará o chefe do Serviço Secreto de Inteligência M será Ralph Fiennes e não mais Judi Dent. Fria e calculista, a personagem era defendida pela atriz desde GoldenEye em 1995. O carro que será utilizado pelo agente será o Aston Martin DB10, também apresentado na cerimônia. O filme deve começar a ser rodado nesta segunda-feira em Londres, nos estúdios Pinewood. A estreia de Spectre está marcada para o dia 25 de outubro de 2015 no Reino Unido e o 8 de dezembro do ano que vem nos Estados Unidos. Além da capital britânica, as filmagens devem acontecer no México, Roma, Marrocos, Alemanha e Áustria. Lançado em 2012, Skyfall é o último filme da franquia e o mais rentável, com bilheteria de mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares ao redor do mundo. Lançado em 2012, Skyfall é o último filme da franquia e o mais rentável, com bilheteria de mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares ao redor do mundo. Lançado em 2012, Skyfall é o último filme da franquia e o mais rentável, com bilheteria de mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares ao redor do mundo.